Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês Dessa vez um vídeo de curiosidade, isso mesmo, o pessoal tá curioso aí, eu botei um carro aqui na frente E aí galera, nossa que carro que é esse, não sei o que e tal, que bagulho louco Eu vou dar um spoilerzinho, vou mostrar pra vocês, não vou falar muita coisa Mas vou deixar vocês aí com água na boca de ver esse carro aí e dar um spoilerzinho pra vocês aí, tá bom? Então deixa o seu like, comenta dizendo o que você está achando nos nossos vídeos E principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil Bora lá ver um carro diferenciado a nível mundial E aí galera, vocês estão preparados? Estão preparados pra ver alguma coisa diferente? Quando eu falo que é diferente, porque é diferente mesmo, viu? Se liga, olha isso aqui Louco ou não? O que que é isso galera? Sim, nada mais, nada menos do que isso mesmo galera Uma Lamborghini Uma Lamborghini Diablo 2001 galera Olha essa nave aqui galera Olha isso, olha essa roda Ela tá sem o aerofólio Tiramos pra fazer uma manutenção, tá até um adesivinho aqui pra depois a gente pintar Mas olha isso, olha essa roda galera Que bagulho louco Olha isso Olha esse pneu Pneu 33530 galera Olha isso, olha esse disco do tamanho Esse bagulho é muito, muito legal galera Seguinte Eu vou judiar de vocês, eu não vou mostrar muita coisa, eu não vou funcionar, não vou fazer nada Eu só vou mostrar um negócio aqui só pra galera, vai ficar curioso, eu vou mostrar Tem um pessoal comentando, falando que é de um youtuber de Londrina Eu vou dizer pra vocês que eu não posso falar nada Eu posso falar se é de um youtuber, se é de outro, se é minha, se não é Se é de alguém Ela vai ficar aqui um tempo E aí conforme vai passando o tempo a gente vai mostrando E vai Vai mostrando, vai funcionando ela pra vocês Mas vamos falar qual que é o real projeto Dessa nave aqui Mas antes é lógico que eu vou mostrar um negócio pra vocês Que legal Olha que bagulho louco galera É só esse spoilerzinho aí mesmo, tá Só esse spoilerzinho aí Beleza? Então é isso, não vou nem funcionar galera Não posso falar nada Só pra dizer pra vocês que é uma Lamborghini Diablo 2001 Raríssima, no mundo Tem pouquíssimas A nível do Brasil, se eu não me engano existem 4 ou 5 Não sei dizer quantas Foi a história, o peixe que me venderam E eu comprei É avaliada acima de 10 milhões de reais Tá bom pessoal? Então Uma Lamborghini 2001 Original é avaliada acima dos 10 milhões Então tá aí Lamborghini Diablo 2001 Falta o aerofólio aqui Tá aí Tá aí Lanterninhas rela Rodas Originais Freios originais Vocês estão vendo aí É isso mesmo Uma Lamborghini Diablo Valeu galera É só isso só Só queria mostrar pra vocês um pouquinho dela Pra vocês dar uma olhada Não tem nem foto dela ainda aqui na loja Eu vou fazer Com calma A gente vai apresentando pra vocês Tá bom? Muito obrigado a todos Que ficaram até o fim do vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri